Olha só, com a chegada das férias, as famílias começam a planejar as viagens. É... e a gente falando desse tanto de acidente, né? Misericórdia, é... Uma das dicas de instituições ligadas ao trânsito para o período é o condutor não se esquecer de regularizar a documentação do veículo. Viajar com documento atrasado pode dar dor de cabeça. A reportagem aqui, pode balançar. O veículo no guincho tem irregularidades no licenciamento 2023. Essa cena tem se tornado comum nos últimos meses. Segundo levantamentos da Polícia Militar Rodoviária, quase 200 foram removidos ao pátio do DETRAN. Os motivos foram falta de pagamento do IPVA ou multas pendentes, segundo o militar. Uma boa parte da população quitou todos os tributos, mas devido a pendência, sendo as principais multas, falta do recall, que o proprietário não deslocasse até a empresa para sanar o problema no veículo, comunicação de venda, quando a pessoa compra o veículo e não faz a transferência, e temos também algumas restrições judiciais. A pessoa paga a documentação, mas devido a uma simples pendência, algumas delas administrativas, o veículo não será licenciado. A Polícia Militar Rodoviária fiscaliza cerca de 2.300 quilômetros de estradas no Nordeste Mineiro. O policial alerta que ter veículo removido por irregularidades de licenciamento pode aumentar o problema até financeiro do dono. Ao ser abordado, além de ter o veículo removido, ele será autuado, terá mais gastos com o guincho e de áreas de pátio. Então, se ele estava com problema financeiro, a tendência é piorar. Rodovias como a MGC 418 é rota para o litoral da Bahia e Espírito Santo. De acordo com o Tenente Reinaldo, interromper a viagem de família por descuido de documentação é ruim aos usuários, mas é a missão da polícia. Algumas pessoas podem achar maçante, cansativo, estarmos falando com muita frequência, mas para os policiais que estão na rua, que abordam famílias, em muitos casos com crianças, a situação é muito triste. Algumas crianças ficam frustradas com a interrupção do passeio, da viagem. Então, nós agradecemos à imprensa por estar nos procurando para que possamos levar essa informação à população. Após a quitação dos tributos, acesse o site do DETRAN, faça uma consulta se consta o último licenciamento, 2023, para evitar ficar a pé na estrada durante a viagem. O comando da Polícia Militar Rodoviária orienta os motoristas que nesses dias que antecedem as férias escolares, façam a revisão do veículo, mas também façam a revisão da documentação. Se não tiver recebido o certificado de registro e licenciamento veicular, o CRLV, que façam a verificação junto ao setor de trânsito do município ou à delegacia, no DETRAN, para não ter o sabor de sair para uma viagem e não chegaram ao destino. Aproveitem os próximos dias, regularizem a situação do veículo. No período de férias, a situação é ainda mais complexa. Tem pessoas que viajam 500 quilômetros, mil quilômetros. Se esse veículo for removido, dependendo do dia da semana, ele ficará 3, 4, 5 dias a pé. Se esse veículo estiver no nome de outra pessoa, somente o proprietário poderá retirar ou então por meio de uma procuração. Olha todo o transtorno que a falta do licenciamento vai causar a essa família durante as férias escolares. Despesa de guincho diária, né? Para deixar o carro lá e outras coisas mais, né? É, a orientação é importante demais, importante demais.